A gente, olha, esse é o seu balanço geral, eleições 2024, as eleições municipais se aproximam cada vez mais, você observa como o tempo é muito curto, né? Vai passando tão rapidamente. Vamos eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras das nossas cidades. Agora em Aracaju, nós temos vários pré-candidatos. Temos também, nos chama bem atenção, você deve ter observado o número de mulheres, né? Entre elas, nós temos a Daniela Garcia. Maria, ela é formada em Direito, delegada com uma vasta experiência, né? Uma folha de serviços muito grande prestada à comunidade, comandou o Deltap e se apresenta como candidata à Prefeitura da nossa capital. Hoje, ela nos dá o prazer de estar conosco, ela conversa com a gente, ela já está em nossos estúdios. Daniela, que bom te reencontrar, como é que você vai? Obrigada, querido, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ainda há pouco a gente conversava na rádio, eu acho que você se lembra a respeito do seu trabalho feito na Secretaria da Mulher, no governo. Como é que foi essa sua gestão? E você já saiu, já está deixando a Secretaria? Então, eu vou me afastar no dia 6 de junho, né? O prazo máximo para afastamento. Foram 17 meses à frente da Secretaria de Política para as Mulheres. Eu reputo que foi um período de muita experiência e foi muito bacana. Gostou? Gostei demais, especialmente porque é fácil ser secretário com recursos, com finanças. E a gente passou o primeiro ano sem dinheiro. Então, foi um ano como Secretaria de Política para as Mulheres, tendo que usar da criatividade, do contato com outros secretários, da intersetorialidade. Então, não foi tão fácil quanto as pessoas podem achar, mas acho que a gente deixa um bom legado, a gente fez muitas capacitações, muito trabalho de conscientização. Tivemos hoje, de ontem para hoje, um crime gravíssimo, um feminicídio, seguido de um suicídio. Mas nós conseguimos, no ano passado, reduzir o número de feminicídios em Sergipe, na contramão da história do Brasil, no Brasil e em quase todos os estados da federação. Nós tivemos um aumento do feminicídio, aqui a gente teve uma redução. E, enfim, tenho certeza que as campanhas de conscientização, o nosso trabalho em cima, junto com a segurança pública, foi essencial para que a gente chegasse nesses níveis menos sofridos. Mas, enfim, tem muita coisa ainda por fazer com relação à questão da mulher. A gente ainda precisa ocupar muitos espaços, a gente precisa ser protegida. Veja que nós morremos apenas pelo fato de sermos mulheres. Então, em pleno século XXI, os homens ainda não aceitam o fim dos relacionamentos. E a gente, e ceifam as nossas vidas, né, dessa forma. Então, temos muito que caminhar ainda nessa pauta. Agora, Daniel, você deixando o governo, você tem o apoio explícito do governador Fábio Mitidieri? E outra, nós vemos o chamado bloco governista, me parece, você me corrija se estiver enganado, com alguma divisão, ou uma explícita divisão. Agora, recentemente, eu entrevistei o prefeito Edivaldo, e ele me disse com clareza absoluta que ele não abre mão da candidatura de Luiz Roberto. Você acha que isso possa vir a prejudicar também a viabilização da sua candidatura? Não, absolutamente. Eu acho que, hoje eu falei na rádio de manhã cedo, que talvez a gente esteja, assim, muito... Está muito presente na política sergipana, aquela coisa do líder político que manda, né? O candidato é fulano e todo mundo tem que seguir. Eu acho que Fábio tem um outro perfil. O Fábio é um jovem, um governador jovem, né, muito mais antenado. Então, assim, olha, se o Partido A e o Partido B não abrem mão das suas candidaturas, pré-candidaturas, como é que eu vou impor isso ao Partido C e ao Partido D, né, se fazemos um todo um blocão de partidos aliados? Então, eu entendo que ele, de forma muito tranquila, acha que é legítimo que todos os partidos, então, pleiteiem as suas pré-candidaturas. Deixando claro, né, para todos que, em reuniões recentes, o MDB e o PP foram os únicos partidos que abririam mão de pré-candidaturas pela união do grupo. Você está no MDB? MDB. Se transferiu para o MDB recentemente, foi isso? Sim, no final do ano passado, né, a gente fez a transição de partido. Então, assim, da nossa parte, não havia qualquer imposição de que a gente fosse pré-candidato, né, ou que fosse lançado o nosso nome. A gente estava trabalhando, né, e a gente continua ainda a trabalhar por uma união. Mas quando a união não vem, porque um não abre mão e o outro não abre mão, então, a gente acha que é legítimo, né, participar. Eu que venho de duas eleições majoritárias, que fui a senadora mais votada na capital, foram 72 mil votos, né, fui para o segundo turno da eleição de prefeita. Não tenho nenhuma dúvida que estou preparada para a missão. Então, Fábio entende isso. Talvez as pessoas não estejam acostumadas com o fato dessa nova forma de lidar com a política. Um pouco mais de liberdade, digamos. Exatamente. Até para a escolha. Eu digo assim, no transcorrer desse processo, você acha que poderá haver uma união afunilando, né, a gente já vai para a reta final, digamos, quando estivermos lá. Será que pode haver essa possibilidade, abrindo mão dessas pré-candidatas? Olha, da minha parte, gostaria de dizer que, embora tenha a absoluta certeza que estou preparada, né, eu, nós do MDB, ainda assim, sonhamos com essa união. Agora, não pode ser uma união que apenas o MDB recue, né, Então, nesse sentido, como até agora, né, e as convenções vêm aí até o dia 6 de agosto, se até lá não houver, como eu acredito que não haverá esse consenso, então a gente vai para as candidaturas. O importante é que a gente tenha respeito para uns, para com os outros, porque fazemos parte do mesmo grupo, né, então... E outra, essa não é uma eleição de um turno só, é uma eleição de dois turnos. Então, quem vai para o segundo turno, quem não for para o segundo turno, como é que vai ser essa composição? Então, a gente precisa ter muita tranquilidade, né, muita austeridade para ir para uma eleição propositiva. E te perguntando também a respeito da sua, digamos, a chapa que você compuser. Eu vejo muita movimentação com o Fabiano Oliveira. Me parece, você tem conversado bastante com ele. A possibilidade de que ele seja seu vice, ou você seja vice dele, existe essa conversa também, Daniela? É, então, talvez isso seja para um momento posterior. O momento atual é todo mundo colocar a sua pré-candidatura. Então, Fabiano é pré-candidato à Prefeitura de Aracaju. Daniela é pré-candidata à Prefeitura de Aracaju. Lá na frente a gente pode estar junto. Nós temos conversado muito. Inclusive, nós conversamos muito porque os nossos partidos, como eu disse, foram os únicos que disseram, olha, nós tiramos a pré-candidatura para uma composição. Então, talvez por isso nós estejamos tão próximos. Mas eu acho que, pelas caminhadas que temos tido, dá uma liga legal. As pessoas gostam de nos ver juntos. A gente tem sido muito bem recepcionado em todos os lugares. Porém, neste momento, não se discute pré-candidatura de vice. Eu acho que o único pré-candidato à vice já definido é Belivaldo na chapa de Andra. Então, isso está definido. Mas, com relação às outras candidaturas, não. Eu tive até a oportunidade de comentar contigo que eu não sou muito fã de fofocas políticas. Eu fui editor de política na Folha de São Paulo durante um bom período, convivi muito com políticos e hoje não. Hoje eu gosto de uma conversa, digamos, mais amena, mais humana e menos, assim, de fofoquinha, de intrigazinha de lá e de cá. Por isso, eu te perguntaria a sua visão, Daniele, a respeito de Aracaju. Como é que você vê Aracaju? Primeiro, as possibilidades dessa grande capital e também os grandes problemas, os desafios enfrentados durante essa gestão. E Divaldo Nogueira é um bom prefeito para você? Veja, eu diria que ele é um bom zelador. Mas a gente precisa de muito mais do que isso. Imagina que você tenha um síndico no prédio e ele é um bom zelador. Ah, mas a bomba quebrou. Ah, mas entrou água nas garagens e inundou toda a garagem. E os carros foram danificados. Ah, mas, então, assim, eu acho que a gente pode ir além. Eu sempre pensei, Sergipe, Aracaju, eu, inclusive como delegada, eu sempre comentava isso. Gente, nós somos o menor estado da federação. Não, a gente tem que ser exemplo. Tanto é que na minha passagem pela DELTAP, que a gente trabalhou com muita excelência, nós fomos selecionados para capacitar todas as polícias do Brasil. Os 27 estados da federação, inclusive o nosso, passaram por capacitação nossa. Então, por que não ser esse modelo? Então, assim, eu estudei muito Aracaju na eleição de 20, eu fui para o segundo turno. Nós tínhamos diversos planos de ampliação de tanta coisa, de crédito. Por exemplo, hoje nós temos 86 escolas e temos 34 mil alunos. Desses 34 mil alunos, apenas 3 mil e poucos estão em creches. Então, o número de vagas em creches é deficitário. E aí eu te falo como mulher, como mãe, como é que eu, mulher, posso sair para o mercado de trabalho se eu não tenho onde deixar os meus filhos? Então, essa é uma outra coisa que também me chama muita atenção. Eu acho que a gente precisa, sim, do olhar da mulher nesse momento na política. Ah, mas é porque a mulher é melhor do que o homem? Não, absolutamente. Mas até este momento nós somos governados por homens apenas. Então, por que não dar oportunidade às mulheres? Para que a gente, com a nossa visão mais humana, mais fraternal, maternal, a gente possa cuidar das nossas cidades. E você tem essa energia também, né? Você tem essa... a gente percebe essa sua disposição. E eu te perguntaria, já nos encaminhando para o encerramento dessa entrevista, o que move a Daniela e no que se refere a essa administração? Por que você se vê como uma prefeita perfeita para Aracaju? Ah, eu acho que é porque a minha vida toda eu passei, seja na polícia ou na própria política, ouvindo, protegendo e cuidando das pessoas. Esse foi o meu papel a vida inteira, como delegada, depois como secretária, e por que não, como prefeita. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa... O ouvir é muito primordial para tudo. O proteger todas as pessoas é importantíssimo. E o cuidado, sem esse cuidado, a gente realmente nunca vai ter uma cidade digna para todos. Então, eu desejo boa sorte para você. Você abriu esses diálogos que vamos manter com pré-candidatos, né? De uma forma muito descontraída, como fizemos aqui com você. Boa sorte e é um prazer revê-lo. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querido. Muito obrigado. Daniela Garcia conversou com a gente.